Olá, beleza? Aqui quem fala é o Polvi E hoje finalmente a gente conseguiu um novo capacete Peraí, deixa eu pular isso aqui, vou pausar e já volto Aqui, na aba de eventos, quando a gente junta dias que a gente andou Que a gente logou, a gente pode pegar o nosso capacetinho de mago aqui Sei lá o que, de japonês, vamos equipar pra ver como é que fica Ficou bem legal, ó, vou dar um print aqui pra fazer a thumbnail Vamos jogar pra ver como é que fica na partida O ping deve estar lá nas alturas, mas não importa, o que importa é a nossa tentativa aqui Vamos lá Esperar logar Esperaí, vou pausar aqui, vou pôr no modo treino que é mais fácil E aqui tá a boina no treinamento, olha que legal Vamos pegar uma bazuca aqui Dar um tiro de borete Ó, deu uma travada épica aqui E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do novo visual Não esquece de deixar um gostei no vídeo pra ajudar o Polvi E até a próxima, falou!